Mãe, que horas é que o cartão chega? Mãe, ainda falta muito para o cartão chegar? Mãe, quem é? Mãe, que horas é que o cartão chega? Mãe, que horas é que o cartão chega? Mãe, será que quem é? Mãe! A Rádio Comercial e a Kia agradeço-te a toda excelente participação no concurso a que te proposte. Percebemos muitas participações e, como deves imaginar, foi muito difícil chegar aos vencedores. Para muita pena, nossa, e uma vez que estiveste quase a ganhar, não foste um dos nossos selecionados. Mãe, eu não ganhei! 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 Legenda por Sônia Ruberti